Homem é santo e é santo é bem, ora até o meu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 13 de janeiro, a igreja celebra a memória de Santo Hilário, bispo e doutor da igreja. Santo Hilário nasceu no ano de 315, numa família pagã, que vivia filosofia hedonista, ou seja, que acreditava que a felicidade era alcançada através do bem-estar e das buscas dos prazeres do mundo. Porém, diante daquela realidade, Santo Hilário se inquietava e se perguntava sobre o fim último do homem. Ele não se contentava que a vida acabava com a morte. Ele se perguntava, e o que tem mais? E diante dos prazeres e do bem-estar que lhe era oferecido, o seu coração continuava vazio. E por isso ele se perguntava, o que tem mais? O que tem além disso tudo? Isso fez com que ele conhecesse as Sagradas Escrituras. Primeiro ele teve contato com o Antigo Testamento e descobriu a figura do Deus verdadeiro, do Deus Uno. Depois descobriu o Novo Testamento, onde encontrou-se com o amor misericordioso de Jesus. E assim ele sentiu o grande desejo de ser batizado e de participar da Igreja de Cristo, o Corpo Místico do Senhor. Ele foi logo batizado e pouco tempo depois ordenado sacerdote e eleito bispo. Santo Hilário era um homem amante da verdade. Ele buscava a verdade em todas as coisas que ele fazia. Na sua época, a heresia ariana era muito forte. Muitos bispos, inclusive o próprio imperador, apoiavam tal heresia. A heresia que afirmava que Jesus era apenas homem, não Deus. Santo Hilário, com toda a sua força e no poder do Espírito Santo, proclamava com todo o seu coração que Jesus era 100% Deus e 100% homem, combatendo assim essa horrível heresia arianista. Agindo desta forma, ele ofendeu o próprio imperador que apoiava tal heresia. E por isso ele foi exilado. Mas ele não teve medo, mas mesmo no exílio e na cadeia, ele não deixava de anunciar a verdade de que Jesus é Deus. É o Deus feito homem, vindo ao mundo para salvar o mundo dos seus pecados. Santo Hilário também era um grande devoto da Virgem Maria e um grande também adorador da Eucaristia. Devido a sua grande influência na França, muitas pessoas pediram a sua libertação ao imperador. E o imperador assim o concedeu. Quando ele saiu, ele convocou o concílio de Paris, onde teve a oportunidade de proclamar a verdade sobre a divindade de Jesus, sobre a verdadeira igreja, sobre a Eucaristia e a Virgem Maria. Santo Hilário viveu uma vida consumida pela verdade de que Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem vindo ao mundo para salvar o mundo. Por isso, seus escritos perduram até hoje e são muito atuais. E podem trazer grande luz para iluminar toda a confusão que muitas vezes nós vivemos nos dias de hoje, inclusive dentro da igreja, compreendendo que Jesus nunca abandona a sua igreja e que a igreja já passou por momentos muito difíceis, momentos muito semelhantes às dificuldades que nós vivemos hoje. E por isso, olhando a vida dos santos, o nosso coração se enche de esperança. E ao mesmo tempo, a vida deles nos indicam aquilo que devemos proclamar, a verdade do Evangelho, a verdade que desde sempre a igreja pregou. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem vindo ao mundo para salvar o mundo. Viver uma vida santa, eis o remédio para todos os tempos que a igreja necessita. Então a igreja não precisa de grandes e sábios homens. A igreja precisa de homens santos, homens que façam a vontade de Deus. Que Santo Hilário possa nos ajudar a compreender qual é a nossa missão e o nosso caminho de santidade e não desanimarmos diante das dificuldades que vamos certamente encontrar. Senhor Jesus Cristo, nesse dia em que contemplamos a história de Santo Hilário, Bispo e Doutor da Igreja, esta história, Senhor, que ilumina as nossas vidas no dia de hoje e nos mostra qual é a Tua vontade para nós. Pedimos a graça de imitar Santo Hilário no seu amor pela verdade, na sua busca e na sua luta para que a verdade prevaleça, no seu amor à Eucaristia e a Virgem Maria e a Santa Igreja. Dá-nos, Senhor Jesus, viver sobre a luz da verdade e que nunca a abandonemos, Senhor. E que por mais que o mundo hoje, Senhor, esteja envolto em trevas da mentira e do erro, possamos proclamar a verdade do Evangelho como a luz que ilumina todo homem. Que não desanimemos, Senhor, mesmo quando o mal parece prevalecer, porque o bem é sempre maior que o mal, a verdade é sempre maior que a mentira, mesmo que a mentira tenha que fazer muito barulho, a verdade silenciosa vence sempre, porque a verdade é Cristo. Que Santo Hilário interceda por nós, interceda pela nossa Igreja de hoje, interceda pela nossa conversão e para que façamos a vontade de Deus numa vida santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Hilário, Bispo e Doutor da Igreja, rogai por nós. Amém.